Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em Arma 3, bora lá continuar com a nossa série. Hoje a gente vai tentar fazer mais um assalto ao banco aí com o Mike, né? E, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com o Sam. Fala galera, beleza? E com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Então é isso aí galera, vamos lá. Bora. E se... Morri, velho. Tirou o teio mesmo? Ah, mas... Tirou o teio, velho. Esconde, esconde. Sai do... Sai do helicóptero. Ah, ela morreu. Caraca, eu achei que fosse vocês, velho. Ah, ela morreu. Eu morri. Meu Deus. Puta merda, velho. Vocês viram, né galera? Já começamos frenético já, mano. Aonde que veio o tiro, cara? Cara, veio da direita do helicóptero. Só pode. Da direita, lá do meio do mato. Uhum. Caraca, velho. Não deu nem tempo de eu sair do helicóptero. Por isso que eu não gosto de entrar no helicóptero enquanto tô parado aí. Aff, mano. Eu tô procurando aqui gente aqui perto de nós. Vamos ver. Eu vou nascer aí perto pelo menos, né? Só em... Nossa... Nossa... Nossa na tira. Em a tira, cara. Se fosse que eu estou aqui. Beleza. Mas e aí? O que a gente faz agora? Tem que achar ser arrombado, cara. Puta merda. É um só, será? Deve ser. Aonde vocês estão? Eu tô por aqui, cara. Eu tô escondido dentro daquela casa lá do helicóptero. Qual? Tinha uma casa ali, né? Cara, onde que tá esse arrombado, velho? Eu vou sair correndo, né? Beleza. Já marquei o ponto. Eu tô a 260 metros daí. Peladão, mano. Bora lá. Tem maluco dentro da casa aqui. É você, Fábio? Eu. Eu. Ah, bom. Eu quero chegar. Onde é você? Tô aqui. Aqui. Cadê esse maluco, mano? Aliás, eu vou dar até uma passada na Gun Store antes. Beleza. Parece que eu vi uns... Eu vi... Vi o... De bancadas, velho. Mata tudo, cara. Mata tudo. Não perdoa, velho. Já respondeu. Tô indo aí. Só pra avisar, galera, que eu caí, mas já voltei aqui. E aí, Mike? O que que tá rolando? Conseguiu? Tirei aqui, velho. Eita, nós. Matou? Tem mais um? Tem mais um. Tem mais um. São dois. Um eu matei. Rombado. Da cobertura que eu vou... Eles querem pegar o nosso helicóptero, cara. Minha nossa. Vamos proteger, velho. Que isso? Tô tentando decolar. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Só não posso fazer nada. Esse cara tá com alguma arma muito boa, cara. Tá chegando mais um pelado, hein? Eu tô ouvindo os tiros, velho. Só isso. Ó, tem um cara aqui pertinho onde eu morri, cara. Você é doido, velho. Vou tentar ver daqui, Mike. Ó, outro pelado, velho. Eita, eu tô levando tiro. Não fiz nada e tô levando tiro, velho. Você sobrevoou com o helicóptero, Sam? Já decolei, cara. Aham, tô vendo você. Tô vendo você. Tô correndo aí. Tô pelado, hein? Vai todo mundo pra um local. Quem que é esse maluco correndo aqui? Você, mano? Vê o nome, vê o nome, cara. Não, eu tô na General Store. Ele tá pegando as nossas coisas. Mata ele. Matei. Eu tô embaixo do helicóptero. Mike, tá chegando um atrás de você, hein? Pra sua esquerda, pra sua esquerda. Sou eu, sou eu chegando, sou eu chegando. Quem que é esse maluco na rua? Eu, eu, eu. Tá. Tem como pegar minhas coisas de volta? Tem umas coisas no chão. Não, vai, vai, se aproxima e aperta, e aperta Windows, tecla Windows. Ah, eu peguei um pickaxe. Só isso. Não. E dinheiro. Tem várias maletas aí na rua. Vai vendo aí, velho. Tô pegando, tô pegando. Duas pickaxe. Piglock pick. Tá chegando um de quad, hein? De kart, de kart. Tá chegando direto em você, Mike. Lá de cima? Lá de cima. Eita, não. Isso tá frenética a coisa, hein? Ah, mano. Eu já tô... Ó, tá chegando um atrás de você, pelado. Da sua direita. Isso, isso. Não, esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Ó, esse aqui sou eu na rua, aqui. Eu tô perto do campo. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Passa o campo, eu vou descer atrás do campo. Tem um maluco atrás, tem um maluco atrás. Aonde? Quem que é esse que tá entrando... Que tá perto do campo? Não sou eu, não. Eu fui pro mato aqui, velho. Não pode matar esse daí. Droga. Ui, que susto. Sai daí, mano. Eu sou o chinesinho, velho. Todo mundo igual, velho. Olha lá, velho. Tem dois lá. Quem que é... Você é louco, velho. Cadê o silêncio? Eu tô aqui, é perto do muro. Vai, ó. Vou pousar, hein. Pousa aí, velho. Cadê você? Cadê você? Cadê você que eu não tô vendo? Eu não tô vendo. Agora eu tô vendo. O cara em cima do Mike lá, velho. Morrei, arrombado. Vem, 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 vem. Boa. Vem, 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 vem. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Bora. Bora. Que merda, cara. Agora eu perdi minhas roupas. Ah, vamos comprar logo, rapidão, cara. Corre, Mike. Corre, Mike. Entrei, 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 entrei. Calma, calma, calma. Entrei. Bora. Entrei. Pô, o Mike salvou nós hoje, hein. Puto, o arrombado lá tava só camperando, velho. Uhum. Você matou ele? Matei. Tu viu qual era o nome dele, cara? Era o Tim. Não. Era o Tim. O que eu matei com arco que tava atirando em mim era o Tim. Nossa, filha da mãe. Depois ele voltou pelado aqui, eu matei de novo. Isso aí. Isso aí. Galera, se vocês quiserem ver como que foi esse confronto aí que o Mike matou o Tim e como é que foi o tiroteio ali, vocês podem ir no canal dele, ele tá gravando também, tá? Então vocês podem ver a visão deles. Por isso que é bacana gravar cada um a sua visão, porque sempre acontece uma coisa diferente com as pessoas, né? Então, no meu caso aqui, eu até consegui sobreviver um pouco, mas não teve jeito, cara. Esse cara, sei lá, devia tá com uma sniper muito louca, mano. Sei lá. Ele tava escondido dentro de uma janela, eu acho, velho. Rombado, cara. Sim. Ele só esperou só ir tentar consertar o helicóptero e atirou no Sam, velho. Rombado. Tá indo pra onde agora, Sam? Ah, campo rebelde. Comprar as coisas lá, né? É. Vamos ver aqui no mapinha. Em vez de fazer assalto, alguma coisa... Ah, cara, vamos matar tudo, tudo que apareceu na minha frente, cara. Não quero saber. É, a gente tem que fazer isso mesmo, cara. Gente querendo jogar certinho, eu vi ele ia ficar tomando bala, velho. O bom é que eu não tava com grana no bolso, cara. Eu também não tava. Rebel Outpost. Tamo chegando já? Três quilômetros. Tá pertinho já. Uhum. Poachers Market. Que que é isso? Poachers Market. Olha. Eu vi nos chat que tinha... Tava rolando alguma coisa lá, hein? Então, vamos ter que ver de longe antes de pousar. Mas da onde? No banco? Daqui. Campo rebelde. Ai, meu Deus. Até no campo rebelde rola treta, velho? Ah, às vezes entra uns arrombados aí, cara. Que não sabe jogar. Sabem as regras. Ó, os caras tão falando, ó. Rebel Outpost. Rebel Outpost. Por que todo mundo está ali, tipo, meio que mocado no Rebel Outpost. Aí o cara falou assim, a gente não sabe. Ele falou... É, nós tentamos conversar com eles. Ó, o Tim está falando. Arrombado. Tá bom. Estamos chegando. Ó, tem uns malucos ali já, hein? Ah, não. É NPC. Boa. Fazer esse toque de arma de novo aqui, velho. Tá louco. Comprar licença, cara. É, vai ter que comprar licença, vai ter que comprar arma, roupa. Foda, hein? Cara, eu já estou pró em comprar as coisas, velho. É, eu também. Inclusive, eu já vou até já... Caralho, não estou conseguindo. Não precisa de licença não, cara. A gente só não pode spawn aqui. Ahn... Deixa eu ver se eu compro uma arma aqui. Deixa eu vou ter que pegar o ATM aqui. Estou sem dinheiro aqui, eu acho. Vamos ver. Eu estou com 105 mil. Vou usar 100 mil, foda-se. É, eu já peguei 100 mil também. Vou gastar tudo nessa porra aqui. Isso aí, velho. É, não, mano. Os caras ficam atirando em mim, tomar no cu. Vamos ver o que eu preciso, será? Bala, repair kit. Embala, estou de boa. Nossa, já acabou o meu dinheiro, estou falando sério mesmo, só que eu comprei uma arma? Ah, eu estou comprando uma cara, então. Comprei mesmo, me fodi. Não tenho mais dinheiro nenhum. Comprei uma arma com cinco balas, só isso. Nossa, não é que eu gastei 100 pau na arma mesmo, velho. Me fodi, hein? E tem arma de tudo isso, velho? Tem mesmo. Pois é, nunca imaginei. É a MK18, 98 mil. Caramba. Foi essa rombada que eu comprei sem querer. Cara, a gente podia se vestir tudo igual, velho, pra na hora não ficar... É, melhor a roupa é do sniper que vocês não estão comprando, cara. Pra se esconder no mato. Deixa eu ver quanto que é essa roupa. Cinco mil. Putz, eu já comprei outra, mas eu compro ela de novo. Qual que é essa do mato aí? A última. A Gile, a Gile Suit. A Gile Suit. Sir, you don't have enough money. Fudeu. Vem cá, eu vou te passar o que sobrou, cara. Cadê você? Vem cá, ô. Silêncio, tu comprou bala também? Não. Então cuidado, hein. Withdraw. Rebel Clothing Shop. Pronto. Beleza, tô de macacão também, mano. Valeu, sir. Light Vision, né? Night Vision. Night Vision eu comprei. Eu também. Então pronto. O carinha me curou aqui, velho, olha. Olha só. Boa. Eu vou machucar? Eu compro um pouco de bala. Ah, compra uma água. Como é que tá andando... Ah, eu achei. O que que foi? Comprar uma água, cara. Vocês compraram um Reaper Kit? Ah, eu tenho que comprar um Reaper Kit. Certo. General Store. É Tool Kit, né? Tool Kit, né? Isso. You don't have air... Ah, não tem espaço. Sei por quê. Tu comprou, cara? Você tá sem mochila? Eu? É. Eu tô com mochila. Ó. Ó, eu tô camuflado aqui, velho. Vai, vai. Você viu? Rebel... Backpack. Eu tô com mochila, velho. Ah, bora. Esquenta, não. Nossa, tá camuflado mesmo aí, cara. Nossa. Tá vendo? É, mano. Parece uma moita. Por que o meu cara tá andando... Ah. Olha. É bom andar assim. Passar no helicóptero, abaste... Ah, no helicóptero. No aeroporto, abastecer e vazar direto pro... Pro banco. GG. É, vai ser meio tenso. Esse team, cara, tá lá... Oi? Vai ser meio tenso conseguir atratar o banco. Que eu tô sem... Aquelas miras lá. Tá sem mira por quê? Ah, sim. Essa sua arma é louca, hein, velho. Aham. Mas eu nem sabia que eu tava sem mil, cara. Se eu soubesse, a gente tinha comprado, velho. Tá louco? Sem pau numa arma que eu vou morrer no primeiro tiro. Tá louco. É. Quem que você não tô pra fora de novo? Eu, né, velho. Vou ver se é a paisagem aqui. Ah, sim. Mas, ó. Ó, teu manche tá mexendo sozinho ali, velho. É o certo. Tá mexendo nele pra mim. Hum... É, galera. As aventuras no Armatriz nunca são as mesmas. Nunca. Mesmo você querendo fazer os mesmos passos... Não adianta, cara. Onde tem ser humano... Não viu como... Não viu como começou o vídeo hoje, velho? Imagina. Sim. É porque, na verdade, isso daqui já é a terceira ou segunda vez que a gente grava, galera. A gente conseguiu iniciar tudo certinho com um intro bonitinho. Vamos começar agora de novo, lá. Com o tiroteio, o nego morrendo. E é tenso, velho. Bem isso. O nego caindo. É. É. A GVT trolando. Ih, acho que o Alan tá meio com sono ali, mano. Viu? Tô olhando a paisagem aqui, velho. Olha bem assim, ó. O mar. Tá bonitinho, não tá? Tá. Tá muito bonito, velho. Olha a ilha. A ilha. A ilha, mano. A ilha? A ilha é bonita. Isla bonita. Vamos ver aqui. Bom, então agora a gente tá indo a base desse helicóptero e vai pro banco depois? Isso. Porque eu tô com medo. Eu já tava no laranja, cara. Bevo tiro, bevo... Mas tá voando, bicho, velho. Isso que importa. Isso que importa, velho. Af, af, af. O galinhão voador é indestrutível, mano. É. Desce aí. Olha, quer descer aí, mano? Tô de boa, velho. Ah, tá. Chega de morrer por hoje. Cara, eu preciso de um teclado luminoso. Sério mesmo. Acende a luz, velho. Af, af. É, mano. Pega uma lâmpada e bota em cima do teclado, mano. Af, eu comprei uma vez aquela que coloca no USB, mas... Só fica cegando, cara. É, mano. Não estou vendo onde que ele tá. Tô usando mais ou menos, cara. É o arrombado que abastece o veículo que tá aqui embaixo, ó. Pode ter tiroteio aqui no aeroporto? Pode. Vixi. Então desce já, tomando cuidado, hein. Vixi. O EG tá, mano. Galera, queria roubar o nosso helicóptero, cara. Pode ter certeza. Ah, certeza. Minha nossa. Você quase atropelou, tiozinho, velho. Olha, eu já desci. Peguei um cover aqui já, velho. Também não quero nem saber, velho. É pra deitar. Não fica aqui assim de pé, não. Tô te vendo aqui, cara. A melhor coisa pra fazer com a guile é deitar, cara. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vira muita, mano. Bora, 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 bora. Calma, calma, calma. Vira muita. Opa, vim atrás agora. Quem que foi ali fora? Ah, acho que sou eu, velho. É você mesmo. Deixa eu ver aqui a câmera. Primeira pessoa. Oi. Eu não tô vendo tua cara, mano. Cadê tua cara, velho? Eu que não tô vendo a tua, velho. Eu tô com uma touca na minha cara, velho. Tem uns cabelos na tua frente. Tira esse cabelo na frente, velho. Isso daí é proteção, velho. É camuflagem. Hum. Ó. Beleza. Tá indo rápido, hein? Pois é. Tá indo pro banco agora? Estamos. Que dia tenso, hein, velho. Aonde que fica o banco mesmo? Lá em cima, quase na esquerda, cara. Vai tá um X vermelho. Federal Reserve. Vamos ver. Ah, sim. Vixe. Que é treta, hein? E a gente passa pelo South Trader. Passa pelo mar. Uhum. É, de qualquer forma a gente tá precisando desse dinheiro do banco aí, hein? Sim. Agora estamos precisando mesmo, cara. É, nossa, eu tô bem pobre. Que ali tem a B. E essa área em vermelho, essa faixa em vermelho? Não sei, cara. Cada servidor tem umas regras aí, aí eles mudam. Border Crossing, Checking Point. Checking Point? Checking Pointing, cara. Sim. Checking Pointing. Isso aí, vai preparando que estamos chegando. Vamos já. Mesmo. Já vou começar a pousar, cara. Passando aquela torre, GG. Isso aí. Tripulação, pouso autorizado. Boa. Essa torre aqui, né? Beleza. Desce, mano. Se pular daqui, morre? Morre. No mar? Morre. O que tu acha, velho? Vai pular. Aff, velho. Chegamos. Tô jogando muito de ti, amor. Yeah. Chegamos, mano. Vamos esconder o helicóptero? Sim. Bom. Que vai ter negro aqui, é certeza, velho. Sim. Ah, quebrei. Cheguei muito rápido. Get out. Dá uma cobertura aí, mano. Todo mundo junto. Tô aqui junto. Arrumando, ninguém sabe, né? Precisa sair correndo. Contra os policiais, galera. Deixa eu ver. Vamos ver. Pontinho azul, né? Sim. Players. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente tá perdido. Tamo mesmo. Então bora lá. Bora. Boa. Deixa eu apontar. Eles que estão ferrados, mano. Deixa eu apontar onde que tá o helicóptero mais ou menos, pra gente voltar direto pra cá. Beleza. Já apontei. E às vezes eu paro o helicóptero e esqueço. Onde que está o helicóptero, cara? Bem isso. E eu não consigo correr mais. É, anda de lado. É, mano. De ladinho, né? Ô, Alan. O Mike pareceu um porco espinho, velho. Você pensa o quê, mano? Tá caminhando... O Alan tá caminhando no meio da floresta, velho. Pensa que é... Eu tô seguindo alguém. Quem que é aqui? É o Sam? Eu tô na frente. Tô seguindo você, então. O Alan pensa que é passeio, velho. Cadê os caras, Mike? Tão ali na frente. Vai andando reto. Meu Deus. Tão chegando aqui. Os caras desceram lá, velho. Aqui? Então? Ninguém me espera. Meu carinho não tá andando, velho. Aí. Aqui é o banco? Sim. Vixe, merda. Cadê a galera? Tão chegando. Quem que tá andando cagado, cara? Não, eu ando... Eu ando taticamente, mano. É, mano. Não é cagado, é tática. Vamos subindo. Vamos subindo a escada. Bom, na hora de começar a saltar o banco, o bicho pega, né? O bicho pega. Sempre aqueles 10 minutos. Sabe como que é, né? Bora. Cadê o caixa eletrônico aqui, cara? É, mesmo? Até parece um banco abandonado, velho. What the fuck? Cadê onde que eles colocaram ele? Aqui, ó. Boa. Bom, seguinte. Antes de começar. A galera pode subir daqui. Aqui, ó. Dessa porta aqui. Que é a escada, né? Do outro lado que a gente chegou, né? Aham. Aquele outro corredor. Mesma coisa, a escada. E tem essa escada aqui, ó. Faz o seguinte. Eu vou ficar deitado aqui, onde o cara pode subir aqui, ó. Vou ficar de camper aqui. Se nem que apareça, eu meto bala nele. Beleza. Quem vai ficar do outro lado? Eu vou ficar nessa escada aqui, ó. Do meio? Isso aqui, aham. Eu vou ficar na outra, então. Foi o que sobrou, né? Bom, galera. Aham. Vai ficar um pouquinho estático a imagem. Vai ficar meio, sei lá, né? Estático, cara? Não tem banco aqui. É, mano. Alguém pode vir aqui e tentar? Estou indo aí rapidinho. O que foi? Aconteceu. Gira os crô. Não tem nada aí, não, velho. What the fuck? Ah, banco. Lixo, cara. Como assim? Será que não tem outra área? Não, é só essa, cara. Não, tipo, outro... Não. Vamos ver aqui, ó. Parece que eu vi alguém ali fora. Ah, quer saber? Vamos tocar o terror lá em Sofia. Já era o banco. Onde que você está, então? É, mano. Já roubaram. Não, não tem. Tiraram o banco, mano. Mano, só para avisar que já deu mais de 32 minutos de vídeo, hein? Ah, então... Então... Tem um carro aqui, velho. Nossa. Eu falei que eu acho que tinha visto alguém lá fora. What the fuck, mano? Que isso? Esse carro não é nosso não, né? Não. Quem que entrou nele, velho? Tiro! Quem que atirou? Achei, velho. Que susto. Foram os pneus, maluco? É, eu fui a pneu. Caraca, se foda, hein? Eles não deixaram a gente passar para o outro lado? Como que ele colocou o carro aqui? Dá licença? Não dá para mexer nele, cara. Cara, como que eles colocaram o carro aqui, velho? Sei lá também, velho. Sou um arbusto. Bora. Eu marquei o helicóptero também. Cadê vocês? Estão seguindo? Subindo. Vambora. Bom, se quiser encerrar, banco feio hoje. Banco feio. Tiroteio no começo. Aí amanhã a gente já decide, de uma vez por todas, de já vir para alguma cidade tocar o terror lá também, porque hoje foi intenso o começo, hein? Olha um cara lá em cima, velho. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Onde é que é? Quem que é esse atrás da pedra? Eu estou deitado, velho. Deita, 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 deita. Deita todo mundo. Deita todo mundo. Tem um cara ali, eu vi. Tem um cara ali atrás dessa pedra ali, Sam. Bem no meio. Aí, reto com você, mano. Eu vou lá matar ele, velho. Eu morri no começo do vídeo, eu vou matar esse cara. Aqui, ó. Ele está aí, Sam. Pode matar. Matei. Boa, boa, Alan. Chegando o helicóptero. Chegando o helicóptero. De quem? De quem? De quem? Isso aqui é bom bateria, hein, cara? Ele corre... Ih, mano. Ele tem bom bateria. Corre para a floresta, velho. Corre para a floresta, velho. Meu Deus. Atira nele não. Por que está provocando, cara? Ih, mano. Que se foda, mano. Provoca? Então manda bala nele. Eu deitei embaixo de uma árvore aqui, velho. Eu já me redimi pela minha morte do começo, velho. O cara não me viu um material. Vou matar esse arrombado aí também, velho. Olha lá. Foi embora. Foi embora. É, mano. Tem outro helicóptero chegando aí. Sério? Tem mesmo. Ah, mano. Vamos deitar e ficar de tocar lá, ó. Tem um cara ali, cara. Descendo do lado do nosso helicóptero. Eu estou vendo, estou vendo, estou vendo. Sério, velho? Tem. Tem mesmo. E eu, meu peru, mano. Sério, cara. Eu não sei. Ele pousou, ele pousou. Vamos sentar bala nele, mano. Fica de longe, mano. Ele saiu. Estou vendo ele. Nossa, senhora. Shut up. Ele está frasal. É o Sun que está correndo atrás dele? Sim. Eita, nois. Morreu. Morreu, feio da mãe. Era um só? Morreu. Era um só. Cara, estou quase morrendo. Eu tenho um medkit que você quiser. Tenta me curar aí. Pega o helicóptero dele. É esse daqui? Deixa que eu pego. É esse aqui, não é? Sim. Está aberto? Chegou outro helicóptero. Está de sacanagem, mano. Está aberto, velho. Olha, ele vai pousar, velho. Pousou. Isso aí é armado. Isso aí é armado, hein? Vixe, velho. Está vindo. Está vindo. Cureça. Vê se deu certo. Valeu, valeu, Mike. Vamos embora. Todo mundo anda apontando para o aeroporto. O campo rebelde, sei lá para onde a gente aponta. Para o aeroporto. Vai dirigir, quem vai dirigir? Eu estou dirigindo aqui. Beleza, entrei, entrei, entrei. Pode ir, pode ir. O helicóptero está rodeando, hein? Como que sobe a chimica, mano? Shift, 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 shift. Fica apertando o shift. Não solta o shift. Ah, tá. Boa. Meu... Não, 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 não. Ah, que isso, velho? Minha nossa. Minha nossa. Tudo isso para matar o excelente, mano. Nossa, mano. É, mano. Olha lá. Olha os caras dedando nós no chat lá. Siriusan, Yoshi. Ah, mano. Eu me matei, não sei de nada. Ah, mano. Seguinte. Bom, galera. Então, vamos ficar por aqui mesmo. A gente se vê no próximo episódio. No próximo episódio, vamos tentar se armar mais. E destruir a galera também, beleza? Então, falam tchau, Yalan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Sam? Isso aí, galera. Vocês viram que foi frenético no começo ou no final, né, cara? É. Então, não esqueça aqui. marcado como gostei, como sempre, né? Para apoiar a nossa série. E é isso aí. Até a próxima. É, mano. Joinha pelo acidente aéreo, mano. É. Vamos fazer um vídeo do Sam ensinando a pilotar. Ele me trollou, mano. Eu estava apertando o W. Eu sabia que ia morrer. Eu sabia que ia morrer. Que esse filho da puta... Ué, tua ponta para frente, cara? Aff, velho. O negócio deu uma pirueta ali no ar. Bom, galera. Então é isso aí. Valeu e... Fui! Falou! Falou!